Dica da Segundona Dica da Segundona, nós estamos aqui na pousada Yokohama Esperando um tempo, ô esse tempo bom hein, sou Quando tem tempo de chuva assim, a gente agradece, né E esperando aqui, pra poder ver se o vento para, pra descer pro rio A nossa dica hoje vai constar em tentar ajudar vocês da seguinte forma Todo mundo sabe que as coisas estão muito difíceis, né, pra todo mundo E ter algum material assim, de boa qualidade Às vezes dispensa um pouco mais de money Mas como estamos na época aí que o pessoal recebe um décimo terceiro Sempre tem um dinheirinho a mais na época de final de ano, faz um bico A gente vai dar duas dicas legais, cara São dois passaguás, né Esse aqui é o passaguá retrátil da Alvadrói Olha aí pra vocês verem Esse passaguá ajuda muito quem usa aquele chicotão pra capturar os piaussu Ou seja, no peixe de couro, né Ele é retrátil, quer dizer, ele encolhe E ele é de borracha também Não gruda, né, os anzóis nele, né Então essa é uma grande dica E é um material que de outras empresas É muito mais caro do que dessa empresa que a gente trabalha Que é a Albatross, né Então um aí que é bem menos de 200 reais Bem menos, né Esse aqui no caso é em torno de 150 reais Esse retrátil Você consegue ter um material cabeceira Que vai durar pra bastante tempo, né Olha a distância onde que ele vai E lá no rio ele vai te auxiliar muito na captura Quem usa o chicotão O outro passaguá É esse passaguá aqui em caso Ele não é retrátil Mas é um passaguá bom E não embola Pra quem gosta de pescar caranha É um passaguá grande, né Também você vai tirar do seu orçamento Mais ou menos aí em torno de 150, 160 reais Pra obter um passaguá desse de borracha Que são muito eficientes na captura dos peixes A gente gosta de falar Comprar uma coisa boa Você compra uma vez só, né E dura bastante tempo Comprar as outras Sem qualidade, né E essa aqui tem qualidade e preço A nossa dica da Segundona é essa Qualidade e preço Porque os outros fabricantes Desses passaguá Tem um preço muito superior a esse E esses aí é de meu uso próprio, né Será que Se eu uso é porque tem qualidade, né Porque a gente pesca todo dia Então sabe o que a gente deve usar Isso aí Vamos ver ele na prática Vamos ver eles na prática Se Deus quiser A gente vai capturar um peixe E mostrar aí pra vocês Valeu, galera A dica A dica da Segundona Vamos usar o passaguá aí, né Opa! Olha lá! Quanto é longo? Olha aí, ó! Viu? Que maravilha! Viu que é recorte? Olha que maravilha! Saiu um placinho! Vamos lá! Fiche bom! É! Dá! Água! Olha o Tarsis aí! Como é que gostaram, né Tarsis? Vamos lá! Soltar! Fiche bom? Água! Aí! Pô! Mais um aí! Agora me segue! Tá Trusquinhos! Tô passando lá! Aí! Tô passando lá! Aí, ó! Que! Sí! Jó! Seis há, ó! A CIDADE NO BRASIL A distância do passapá, olha aí, passapá na cidade Eita aí, olha o sangue, valeu galera, olha aí Valeu galera, que facilidade para tirar, olha Anzol, saiu, saiu Ó, tá amarelão hein Fita da Segundona, vocês vão ver o passapá ousado, a missão era puxando novamente com esses caras Olha aí, que maravilha, valeu galera Saiu fácil Vamos lá, peixe bom é na água Ó, o Passatarsis aí está engatado com um, os dois passaguás, vamos ver qual vai ser a escolha dele né Geralmente a gente escolhe o retrato, o outro é ótimo porque ele não embola muito né Nem um dos dois embola né Mas, lembrando esse peixe sempre vai para o lado da pedreira né Tarciso Ó, olha aí, que maravilha Esportiva, vial sul Ela sempre vai para o lado da pedreira, já falei isso com o Passatarsis Ó, vitão hein, catruscão né Vem cá, não vai nada Vem para arriba Vem para arriba Quer que eu faça alguma coisa aí Tarciso? Enrolar essa? Pode Manda aí para mim Qual o Passaguá você vai escolher? Usa o outro, esse aí Vamos ver Vai usar o outro Passaguá Todo de borrachada É bravinho É bravinho Caturusquim bravinho Aí ó Na miçanga, na boquinha Olha aí Pronto Pronto Não machuca o peixe Sai fácil Né? Cabe uma caranha Tranquilo aí né Tarciso Puxa Puxa essa Pessoal vê ó Não tem até os outros passando perto dele Não garra né Igual como se fosse o outro Passaguá É isso aí Miçanguinho ó Miçanga sai fácil aí Moça Passa pra nós um peixe Aí Passa Tarciso E peixe bom? Água né Água 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 Aeee Bonitão Caracota aí Puxa Puxa Ae É Mais Muita Moçada Isso aí Não é Por政府 Música Fica da Segundona A gente vai ver Como esse passaguá tem um eficácio Bem grande na pescaria Ele é retrátil Funciona muito bem E aquele outro passaguá que tem emburraçado Que o Passataciso está usando E aí, o peixinho está aí na área Pulando na missanga Valeu galera E peixe mal A moda Passataciso Ah não, vamos na aquática aqui Valeu galera Oh o caprichinho O vento está ali, agora que o vento está começando a parar, está um vento frígido. O vento está ali, agora que o vento está ali. O vento está ali, agora que o vento está ali, agora que o vento está ali. O vento está ali, agora que o vento está ali. Apenas uma alinha fazendo a dica da segundo ano, para vocês darem um feedback. Olha, vem com a moita, Tarcísio. Pesadão, hein? Ele foi lá na moita? O bicho com a moita nas costas. Está com peruca. Está com peruca. Está com peruca. Olha lá. Ae. 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 Veio embora. Valeu galera. Ae. 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 E aí O que é isso? Aí! Olha aí! Ó! Fez de ponto também! Vem sendo na dica da descontona! Olha que cara bonito! Amarelo! Valeu galera! Valeu galera! Hum? Tão no lombão, né? Bora pra água, cara! Ih! Foi embora! Valeu galera! Oh! Será que tem? Oh! Outro capruscão, hein? Pôde nada a favor! Oh! Tô! 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 E aí 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 Miçanga na boca Ó, eu com o meu aqui O Asaguar e os dois foram utilizados O Asaguar e a dica desse mundão, né? Que os vamos ver essa maravilha Mostra aí, rapaz, assim, ó E olha aqui E ó, na boquinha Santo Miçanga, Santo Miçanga Valeu, galera Bem cedinho, não é difícil? Vamos soltar? Ó, já você vai pra água também O meu vai primeiro Fecho bom Ae, valeu, galera Milho? Aí foi no milho mesmo Amarelinho, né? Tudo é amarelinho Aí, ó Tá claro Isso aí, vamos soltar? Fecho bom? Caraca Aí, bonita Ó, fui embora Valeu, galera Só pede pra mostrar Peixe no sol na ranha Ó, o peixe tá aqui no sol na ranha Três metros e meio Cheio de peixe Piafara, cara Tanto tempo que não pegou na miçanga, né? Pegou na miçanga Piafara na miçanga Ó, o peixe bom? Agora, a minha para aí Vamos Preparar a minha Peixe bom? Aí Aí Carretilha Aqui tá da sumaca E aqui tá aqui Pô, tá aceso Quase que eu não goblei aí agora Peixe bom? É na água Ó, o peixe não... É um peixe mesmo É um peixe de saco Ó, o catrocínio aqui Um peixe bom? É na água Ó, passa bacia Ó, eu tô prego aqui também, ó Ó Aqui pertinho, viu, Tarsilho? Que moço forte Eu não sei Sabe? Ó, Tarsilho, cara Agora vamos ver Se os dois passar a água O que eu já tá chegando? Oh, dê a um pouca Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, munido de dois passaguá, deu certo. Ó, mais um dublê realizado e a utilização de dois passaguá simultaneamente na dica da segunda segunda, uma dica de passaguá legal pra você. Mostra o seu aí, passaguá. Aí, caturusquinhos. Valeu, galera. Vem ser vindo. Vamos soltar? Vamos lá, o seu primeiro. Peixe bom? Na água. E o meu? Deu trabalho, hein, cara? Vai, vai. Eee, foi embora. Valeu, galera. Pegou no milho. Pegou no milho? Só na... Olha aí. Aí. E peixe bom? Água. Foi embora. E aí. E aí. Filou na miçanga. Veio bravinho aí, ó. Peixe bom? Água. E aí. Passa pra cá, tá certo? É aí. Vou mostrar pro povo aí como é que eles estão com a nadadeira bem laranja, ó. Olha aí pra você ver. Bem laranjada mesmo. Diferente dos outros anos. E peixe bom? Água. Aí. E aí. Que a gente tá falando desse peixe. Olha como é que a nadadeira dele tá bem amarela, ó. Bem laranja, mas bem laranja mesmo. Comprado. Que peixe bom? Na água. Santa miçanga. Aí. Mais um catruscão. Bonito, hein? Corro, hein? Hum. Com essa água você tira o peixe e não rosca em nada, né, Tassi? Opa, bão de alface. Aê. Aê, vamos lá. Aê, vamos lá. Vixe bom? Aê. Aê.